Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá hoje aqui dentro do outro giro, o que que tem de moto preparado aqui, e eu vou falar um pouco também de, é só um pouco sobre o mercado livre dos kits que a galera tá comprando aí, deixa eu falar mais de perto aqui, porque você não sabe agora, eu não sei como que compra microfone pra pôr nesse bagulho aqui, vamos lá com um fio aqui, tropeçando um fio. Então galera, eu vou falar um pouco aqui pra vocês aqui de, de que que tá acontecendo no mercado livre, vou mostrar um rapidinho aqui no mercado livre, e a gente mostra depois as motos aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui, se eu tô errado ou se o cliente que tá lá, e deixa eu não ficar no mercado, exagerado né, exagerado Ricardo. Esse kit aqui ó, voltou tá, o cliente comprou um kit 70, isso daqui é uns 70 mililitros, kitzinho KMP prêmio tá, esse kit aqui galera, é o mesmo kit que tá aqui ó, vem aqui. Aqui no profundo, ó, ó, o kitzinho KMP prêmio tá, a gente não fez vídeo, não tem nada ainda, mas a gente já deu 190 por hora nessa moto, sem, sem passar o moto, não, e outra, kit que tá ali, sem isso, todo mundo viu que tem o, que tem o, o vídeo aí, ele é um anel só, tá, ele é um anel só tirado aqui ó, do, do pistão, entendeu, então galera ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, deixa aqui pra depois, porque a moto tá fria aqui, ela tá só na borboleta, tá no metabal aqui, Que bagulhinha esfria né, ela fica meio acelerada, entendeu, então vou mostrar pra vocês, falar um pouco desse kit aqui ó, o cliente comprou esse kit, abriu uma reclamação, falou que o kit tava ruim, é, não presta, que o kit veio com problema e quebrou a moto dele, tá, não é, então rapaziada, é, quero que vocês deixe um comentário aí ó, o que vocês acham que aconteceu nesse motor aqui, isso daqui provavelmente quebrou a biela, entendeu, ele ramelou na montagem, alguma coisa aí ó, vocês acham que isso daqui é defeito do kit? Kit, kit, nada a ver, olha o que aconteceu, nada a ver, olha o que aconteceu, quebrou a camisa, fez um regaço ó, quebrou aqui o copo, olha o pistão, olha isso, é bagulho de biela né, bagulho de, você acha que isso daqui é defeito do kit? Como que a moto tá montando aqui ó, e a gente tem outra aqui ó, essa daqui é o mesmo kit ó, 70, com pino de 2, eu tô ligadinho pra vocês verem aqui ó, com pressão da bicha é, pá, moto tá andando aí, faz tempo, 70, com pino de 2, tá, não quebra não ó, aqui tem mecânica de verdade, não tem aquela mão não, aqui ó, 190, com pino de 2, tá, 190, com pino de 2, ó, 190, com pino de 2, ó, 190, com pino de 2, ó, ó, deixa a chave ligada, vixi, ó, Olha aí que pegou ainda Da hora de não ser Olha, 190 aqui, filhão 190 Acabou de montar essa aí, né, Ricão? Acabou de montar também, né? Acabou de montar essa aqui, ó Olha, 190 acertas aqui, calma Aqui ó, é aquele HC lá Trouxe o carburador aqui, vai passar com a borboleta do carburador E tem o protótipo aqui, ó Mostra o protótipo aqui, ó Tem a 70 com 2 também, ó 70 com 2, galera Pode ligar, mano De 40 miligrados, tá? Ó Pra ligar 70 com 2, tá, galera? Ó Opa, esse vez não tá engatado Então, ó O errado é eu? O kit não presta, né? Aqui, ó O kit de cliente E outra Tá voltando mais 3 Tá vindo aí de 2 kits por semana voltando Desse jeito, ó O cara quebra E outra, vai O cliente abriu uma reclamação hoje É, colou o pistão, tá? O pistão colou Geralmente colou por falta de combustível E acabou quebrando a canaleta aqui Então, todos os preparadores sabem aí Que isso aqui não é erro do kit Isso aqui é mal montado O cara não sabe regular a moto, entendeu? Todas as motos aqui, ó Vão embora As motos andam aqui E o moleque, a cada mãe não quebra A unha aqui pra fora quebra Ó Aqui, ó Aqui, ó Mais um 70 com 2, tá? É tudo que dizia porcaria, viu? Nada forjado não, é tudo coisa vagabunda Tudo com a MPzinho, ó Um anel só Verdade Dá uma fumadinha Dá uma fumadinha Porque é um anel só Mas aqui é moto corrida É moto pra correr Isso aqui 70, ó Pra quem quiser aí Galera, ó A gente vê afim, ó Aqui, ó 70 com 2, lá de São Paulo São Paulo também a montar, né? Então tudo isso daqui, ó Sai daqui, ó Nunca Conte-se isso daqui, ó Num kit meu, entendeu? Nunca conte-se isso daqui num kit meu Então, galera Antes que efetuar a compra Se for pra efetuar a compra no Mercado Livre Pra acontecer isso daqui O cara abriu a reclamação Falar que o kit não presta Meteu o pau lá E ficar dando dor de cabeça com os outros É, eu prefiro que nem comprem Nem compre Compre de outro Tem um monte de vendedor no Mercado Livre aí Compre de outro Compre meu não, ó Entendeu? Agora tá vindo toda semana A gente tá tendo uma reclamação aí É... É que cada aneta quebrada É pistão colado E ele tá devolvendo Falando que o kit não presta, rapaz Você acha? Devolvendo o kit É má vontade O cara herdando tomando prejuízo É melhor que nem compra É má vontade isso aí, né? Não precisa vender pra ninguém Pra esses caras não Que não sabem montar motor Não precisa dizer não Tudo montado aqui as motos Pra você ter liberado Não tem dor de cabeça nenhum Porte de moto, galera Legal Tá fazendo o kit não presta A moto de moto O que você fala? A camisa Você acha o kit não presta Ou o montador que é um berga? Não é Não é, não é Então, cara Deixa nos comentários aí O que vocês acham aí, ó O kit não presta? Presta ou... Ou o cara que tá meio equivocado aí Porque pode ver todas essas motos aqui É tudo esses kits, ó É tudo kits em prêmio Olha o nosso, nosso, nosso aqui, ó Kits em prêmio, ó A moto anda, filho Não quer não Ali, ó 70 com 2 60 com 2, galera 60 com 2 90 com 2 90 com 2 A moto é louco mesmo A moto ali, ó É filhão ou não é, Pino? O bagulho é da hora, filho 70 com 32 de curso 32 de curso aqui, ó Ó Ó Um anel só também, hein Um anel só, galera Logo, logo vai sair o vídeo desse aqui, ó Logo vai sair o vídeo aí, desse motorzinho aí Ó, galera, os escapes lá Os escapes lá, os escapes lá Os caras estão perguntando Galera, ó Não tem o escape pra vender no Mercado Livre ainda Os caras estão perguntando Que o senhor vai ver aqui na loja Passa o cartão aqui na loja aqui Entendeu? Então Pode vir aqui Que tá o escape aqui Então aí eu queria falar pra vocês Vou mostrar um pouco das motos que tem montado aqui Tô bravo, tô bravo pra caralho Porque toda semana tá vindo reclamação E não é tipo assim Deu um belo Ah, a moto tá fumando Deu um belozinho na retífica Ah, deu alguma coisinha Não, mano A reclamação é disso daqui, galera Eu não me conformo O cara arregaçou o kit, ó O garoto não tá nem acreditando É, arregaçou, mano Isso aqui não é zoeira, galera É normal, não Isso aí era problema na biela O cara conseguiu o kit O cara conseguiu o que fez ali, ó E devolveu o kit, mano E o Mercado Livre Mano, não tem o que fazer, entendeu? Eu saio no prejuízo E tá vindo toda semana o kit daquele jeito Os caras estão montando o kit Quebrando o kit Os caras montam Não regula o cabrador nem nada Vai lá, mói o kit E devolve o kit, entendeu? Então Se for fazer isso Nem compra, mano Nem compra Nem perda o tempo Eu vou tirar Se começar assim Será que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os links de compra daqui Eu não vou vender mais Entendeu? É verdade Pronto, vou deixar pra montar aqui Porque tem cara que não merece Comprar um kit desse Beleza? Então comenta aqui o que vocês acharam Se eu tô errado Vocês me corrigem Beleza? É nóis Valeu, até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho